E faltam quatro dias para o encerramento da campanha do agasalho de Porto Alegre. A arrecadação ainda é 13% menor do que no ano passado. Por isso, a Prefeitura chama a população para doar alguns itens básicos e necessários. O cartaz avisa que a campanha encerra no dia 3 de agosto, mas a caixa está vazia. A arrecadação da Prefeitura está em 165 mil peças de roupas, 25 mil a menos do que a meta, que era o mesmo número do ano passado. Foram 190, a gente sabe que a gente não vai conseguir essa nossa meta, mas, enquanto a partida, nós temos uma semana para trabalhar e a pessoa que não doou ainda, por favor, se dirige até um posto de coleta e faça sua doação. A ressalva é que as doações são de boa qualidade e dificilmente aparece um pé de sapato sem par. Na reta final, o pedido de doações nos pontos de coleta em prédios públicos, supermercados e no comércio é de itens para os kits de emergência, que a Prefeitura mantém para o caso de eventos inesperados. Este ano nós queremos manter um estoque para qualquer eventualidade da Prefeitura de 5 mil peças. O que nos falta dentro dessas 5 mil peças são roupas infantis e os cobertores.